monstrenga pulou na piscina de novo né monstrenguinha tá toda suja de terra tá passando remédio no ouvido porque tá inflamado de tanto que entra nessa piscina não dá sossego olha o focinho cheio de terra maluca não posso correr atrás de você, você esqueceu? que estou com o meu dente operado lindeza nasce branquinha, depois fica rosadinha não dá sossego lindezas oh essa Micaela ih, caiu vai buscar ela não pula daqui da parte funda ela tem medo vai buscar vai buscar aqui, pega pega pra mamãe pega, vai nada Mica, vai buscar vai buscar vai eca um bicho na piscina que bicho é esse? era uma vez um bicho corre pega pula agora ela vai pular pula Mica viu? ela só pula do ralago da parte rasa ela é esperta quando ela tinha dois meses três meses né? que ela chegou aqui ela caiu nessa parte funda eu acho que ela assustou ela eu pensei morreu aí ela foi lá embaixo voltou nadou até a ponta e eu peguei a coisinha pequenininha foi um descuido ô louca lindinha vem cá vem vem fala oi oi gente já chega né? vamos tomar banho secar vamos tomar banho Mica já chega de piscina já chega pequena de piscina já chega não 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 eu